A Vieira de Almeida é uma sociedade de advogados com mais de 40 anos de existência, foi fundada por Vasco Vieira de Almeida e é uma sociedade, poderia dizer, full practice, ou seja, adica-se a várias áreas do direito, como direito societário, direito laboral, direito fiscal, ambiente, urbanismo, direito administrativo, etc., todo o direito empresarial e com foco também muito especializado em alguns setores de atividade, que são os setores que nós consideramos que são aqueles que são relevantes para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento em geral, designadamente o setor da energia, infraestruturas, telecoms, construção, até o setor público e o setor do agronegócio. É uma firma, hoje em dia também poderia dizer que é uma firma internacional, nos países da Cplp e, portanto, Timor-Leste e África Lusófona e também em países da África francófona, com escritórios locais e com advogados locais, para além de algumas parcerias que temos com redes internacionais de advogados, com escritórios de firmas internacionais, etc. O nosso programa de inovação acho que é uma coisa bastante significativa. Aliás, o nosso foco agora no agronegócio nasceu exatamente num dos muito bootcamps de inovação que nós fazemos pela importância do setor no país e no desenvolvimento do país e, portanto, que revelou-se ser uma coisa muito importante para uma firma com o nosso posicionamento. E este nosso compromisso agora com o setor do agronegócio faz com que tenhamos também o maior compromisso com a AgroGlobal, que é um dos principais eventos do setor, onde vamos estar em alguns colóquios e onde vamos estar então com uma presença mais significativa a tentar apoiar as empresas e os agricultores presentes em tudo aquilo que, do ponto de vista jurídico, possa ser um auxílio nos seus negócios e na sua atividade. Com os grandes desafios no setor agrícola agora, com a introdução da tecnologia e com a introdução da inovação no setor, imensos desafios se colocam, desde logo, por exemplo, a proteção das patentes com as tecnologias, os acordos de transferência de tecnologia, mesmo a proteção de dados, que é agora uma coisa muito em voga, por exemplo, com os novos modelos de arrendamento a maior longo prazo, que nem sempre se coadurnam com os arrendamentos tradicionais ao abrigo da lei do arrendamento rural, suscitam problemas de regulação dos direitos do explorador e do proprietário, de regulação, por exemplo, dos RPUs e da passagem desses RPUs, muitas vezes, ou de outros direitos para os proprietários, etc. Outro desafio muito importante é nas questões da competitividade e na eficiência das pequenas dimensões, não é? O lidar com programas de emparcelamento e o procurar soluções alternativas, por exemplo, nos arrendamentos, nas promotas, até nos direitos reais de superfície mais garantísticos para os exploradores, são importantes, as formas de associativismo, que são importantes para as pequenas dimensões, ou de integração em organizações de produtores. Quanto aos desafios da PAC, que são inúmeros, podemos falar, em primeira linha, dos financiamentos, não é? E da limitação dos pagamentos diretos por exploração e dos problemas de fracionamento que isso poderá suscitar e que tem suscitado e naquilo que nós podemos contribuir do ponto de vista jurídico e contratual para encontrar algumas soluções a essas divisões e a essas limitações aos pagamentos por exploração. Outro enorme desafio da reforma da PAC é o reforço da condicionalidade nos pagamentos diretos nos financiamentos e, designadamente, o reforço dos requisitos de ações climáticas e ambientais, que trará novas exigências em que a vertente jurídica na aquisição de licenciamentos, nas avaliações de impacto ambiental, de impacto de incidências nos solos na biodiversidade, na aquisição de licenciamentos, etc., creio que vai ter uma importância determinante. Nos desafios que se colocam no plano internacional e, portanto, na externalização de empresas nacionais, um dos grandes desafios é a aquisição dos direitos à terra, porque a terra, em alguns os países, a propriedade é sempre do Estado e, portanto, a aquisição de direitos duradouros que permitam acesso a financiamento, a relação com as comunidades locais, etc., são desafios enormes. A entrada de investidores estrangeiros em Portugal, a estruturação de modelos de negócio e contratuais mais sofisticados, a estruturação de modelos de financiamento e de acesso ao próprio financiamento também é determinante do ponto de vista jurídico, contratual e legal.